DJ Poli de novo Aí cê gosta, né? Vem no pedido, pode e pensa Não pensa no tato Vem no pedido e pôrrim, 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 pôrrim... Pôrrim, pôrrim, pôrrim.. Toma no ph stellen, 9m,, dê Pôrrim, pôregander Vai tomando fogueta DJ Falling de novo Aí cê gosta né? Vem no pedido, pare e pensa Não pensa no taco Vem no pedido, hein? Pum rim 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 Ai, ai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta